Outro Olhar Apresentação Kleber Benveniu Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes! Bom dia pra você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje vai para a Coutina de la Serra Gaúcha a cozinha da Serra Gaúcha e todo o setor de alimentação e hospedagem do nosso estado. Então nós vamos tratar de gastronomia, empreendedorismo trabalho, nesses 30 minutos o que couber. O meu convidado é um daqueles empreendedores natos, obstinados com uma rica e original trajetória e história de vida Paulo Jeremia, fundador do Di Paolo, uma rede de restaurantes está comemorando 30 anos em 2024 e já faz um tempo iniciou também um bem sucedido processo de expansão de sua marca para todo o país. O Paulo começou a sua trajetória na gastronomia aos 18 anos trabalhando de garçom no exército e hoje é sócio fundador dessa rede que possui 25 restaurantes em 4 estados do Brasil em expansão e ele é também presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região o Sindicato. Bom dia, Paulo Jeremia. Bom dia, tudo bem? Bravo, bravo. Vem cá, nós só temos 30 minutos por exemplo, tua historinha é interessante que bom te receber aqui. Não, é uma história de vida e de empreendimento, né? Empreender foi o que aprendemos desde criança porque lá com os pais mesmo lá na roça era empreendedor, né? É lá que veio o DNA, Paulo. Tinha que produzir e manter o ano todo o mantimento sem energia elétrica e não passamos fogo. A roça é empreender, né? É empreender, cultivar, saber dar os momentos certos para tudo mas estudar e trabalhar depois que fomos para o quartel então, né? Que tivemos essa experiência e aprendi a trabalhar de garçom no quartel tivemos um curso do Senac durante o quartel que foi o que depois de uns anos, né? Com muitas experiências a mais e pequenas parcerias e sociedades e aprendizado, né? E encontrar o seu dom a sua profissão o seu negócio que foi em 1994 quando iniciamos lá o Giuseppe na época hoje o de Paolo ali entre Bento e Garibaldi. E que virou livro até a critério da minha empresa teve o privilégio de editar texto original do Matheus Colombo Mendes de Paolo Alegria à vontade da La Serra Gaúcha ao Brasile ao Mundo de Paolo 30 anos, Paulo é uma história já, né? É um belo livro Uma história meio incomum dessa nacionalização de uma marca gaúcha na área da gastronomia, né? É, eu acredito que assim quando iniciamos nós tínhamos bastante conhecimento já tinha trabalhado nessa cutina nessa culinária da imigração italiana, né? Que era no antigo pôr em vinho lá eu aprendi a temperar assar galeto pôr na Chosca e Ipiranga toda a gestão todos os setores de gestão e quando iniciamos acho que a gente teve teve assim bons parceiros, né? Lá uma boa uma... desde a da agência de propaganda a arquiteta assessoria de imprensa decorador pra dar a temática, né? E aí a culinária nossa é a que a Nona fazia em casa, né? Trouxemos uma cozinheira do Senag pra nos dar toda uma estética uma instrução porções pra não não ter muito desperdício e foi assim que começou a dar certo o sistema que é a a massa caseira com o galeto ao primo canto que iniciou aqui em Caxias do Sul, né? E essa sequência, né? Onde tu começa com a sopa de capelete a salada de radite com bacon tivemos desenvolvemos era sempre o primo primeiro corte, né? Fresquinha e com o bacon junto mas daí as massas tudo feitinha na hora servida na hora que o cliente quiser o galeto sempre temperado de um dia pro outro aquele tempero especial assado na brasa onde dá aquela crocância aquela suculência por dentro e bonito e crocante por fora mas também o sistema de servir numa sequência onde numa hora de negócio as pessoas continuam fazendo o negócio no almoço de domingo da família continua conversando que as coisas vão acontecendo assim sem ser invasivo bem assim com fartura mas sem desperdício mas com qualidade padrão, né? Primeiro pro segundo ano o Guia Quatro Rodas nos deu, né? Exatamente Aquela estreia da destacada qualidade da nossa cozinha nós tínhamos nem dois anos de empresa de Paolo na época de Giuseppe e ganhamos depois fomos 11 anos o melhor galeto do Brasil e também a restauranteira do ano o que que isso foi nos dando? O Guia Quatro Rodas foi vindo muito turista nós fomos tendo expansão logo fomos pra Caxias em seguida em 97 já estávamos em Caxias e aí foi um shopping e a marca ficou muito conhecida então são negócios que formando pessoas por exemplo o nosso primeiro garçom ali de Garibaldi ali onde iniciamos é o sócio operador de Gramado é o Sandro Toca Gramado que está há 30 anos então esse capital humano também que nós viemos construindo são 17 sócios operadores sabe que esses dias Paulo eu tive lá na casa do Dr. Jorge Gerdau e na saída de pele ele me disse isso as pessoas acham que o meu grande segredo é o ferro o aço também é mas não sabem o processo de gestão de pessoas que eu criei dentro da Gerdau e eu noto isso no Di Paolo é muito presente esse cuidado com a formação das pessoas nós iniciamos eu meu irmão Roberto e seis funcionários são mais de 600 hoje e são vários esses 17 sócios operadores que tem a identidade a qualidade o padrão sabem fazer de ponto a nossa grande filosofia é o saber fazer para saber ensinar saber fazer para saber se está certo ou não e mandar ou corrigir e ensinar esse detalhe foi muito importante porque lembra quando a gente abria uma a gente treinava as pessoas numa das casas que já tinha os padrões da qualidade para aplicar na outra isso a gente faz até hoje o treinamento é muito importante nós temos na parte psicológica na parte de equipe de união de equipe de tudo isso uma especialista que está conosco quase 20 anos e ela fica 15 dias por mês trabalhando só para nós então tudo isso faz com que as equipes fiquem unidas que tenham o meu objetivo e que sejam as pessoas certas porque as pessoas certas é bom que fiquem e quem não for que vá a gente está oportunizando ele fazer o que gosta quando ele não fica mas hoje a gente está com mais de 600 funcionários e não teríamos praticamente ninguém tempo a trocar porque todos passaram já tempo com o processo nós temos a primeira cozinheira que está ainda lá em Garibaldi há 30 anos e a gente quer muito que eles progridam também fazem o que na vida deles também façam com responsabilidade e que cresçam Paulo, tu aí citou na abertura sei lá uns 10, 15 processos do radite o bacon o galetinho o tostadinho é muito processo um restaurante tem que ser muito detalhista e eu vejo que quando tu está lá teu olho está sempre 360 porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para dar certo é realmente bastante coisa e tem que ter o capricho o amor em fazer isso mas uma das coisas que a gente consegue fazer assim é ter fornecedores homologados onde eles crescem junto e nos dá garantia de padrão e qualidade todos os dias procuramos pegar tudo direto do produtor para nós então tanto o produto de salada como a própria farinha vem tudo direto do fabricante do produtor e como todas as casas tem a marca número 1 para usar e no caso de faltar a número 2 porque é o que nós testamos e temos nos nossos manuais nossas maneiras de fazer de produzir tudo está com aquela marca é porque a gente selecionou achou que é a melhor a gente sempre quis as melhores as melhores marcas melhor resultado então isso também já dá uma garantia depois treinar nos processos e fazer com que as pessoas sejam além de competentes responsáveis que elas tenham esse comprometimento em fazer todos os dias é se é temperar o galeto de um dia para o outro pesar os temperos vocês tem o diferencial o padrão muito parecido sempre para replicar o mesmo de paolo é garantia de um padrão isso quem vai lá sabe disso replicar o mesmo padrão a mesma qualidade e manter tem isso como nossa missão nossa visão é chegar onde nós vamos chegar desde que nós temos essa segurança de sermos os guardiões dessa culinária autêntica original que ela não não se perca não erra esse é o de paolo se propõe isso fazer a autenticidade paulo tu já falaste dos garçons mas eu queria eu tinha separado aqui para destacar porque garçom é um desafio dos restaurantes inclusive os finos nem sempre a experiência gastronômica é equivalente a experiência do atendimento e eu noto ali também que vocês tem uma equipe tu fosse garçom olhar para o cliente como isso faz diferença foi muitos anos em vários setores foi garçom desde a restaurante primeiro a lanchonete depois para até casas noturnas chucascaria galeto praia que foi meu primeiro emprego na praia então assim ajudou bastante o meu saber contratar e convidar as pessoas certas para o negócio mas assim é treinamento tem que ter a filosofia de treinamento nós desenvolvemos há muito tempo a escola de paola onde nós também fizemos muito teoria e prática e a gente acaba gravando filmando as aulas práticas junto com as teorias e quando entra um novo ele tem o percurso de assistir como quantas casas tem como faz porque o garçom ele é além de atender e fazer tudo certo ele é um informante ele é alguém então ela disse é muito claro que o garçom não pode ser invasivo ele não pode querer ser protagonista protagonista é a comida é a comida é o ambiente é o o o o cliente sim a pessoa que está ali é não se o cliente decidiu escolheu aquilo não tem que dar outra sugestão já está decidido é o que o cliente quis não tem que mudar o cliente o cliente não quer ser treinado ensinado ele quer ser servido está no restaurante então servir com simplicidade mas com realmente que seja de alma e não só achar que está sorrindo que seja de alma mas que ele é que ele que do início ao fim ele mantenha o padrão e o atendimento mas principalmente assim ó com cortesia com alegria mas dentro de uma medida nunca ser exagerado e nem faltar e para todos os clientes esse é o grande desafio que não é servir melhor uma porque é isso outra mesa outra mesa não todas as pessoas que estão em qualquer mesa que recebam o mesmo padrão e a melhor qualidade esse talvez seja um dos grandes desafios e um dos nossos desafios é fazer o que quando um garçom sabe fazer ele prova que sabe ensinando o outro a fazer igual e aí ele também tem uma chance de ser promovido então ver como isso é bom porque ninguém vai no de Paolo e vai dizer que o Alexandre me atendeu bem no de Paolo eu sou bem atendido então é uma questão de equipe todo mundo ganha como imagem do negócio o Paolo me fala um pouco do processo de expansão nacional tu tem vários sócios tu tem o Jandir Dalberto que cuida contigo lá de Santa Catarina para cima me conta um pouquinho da visão de negócio do grupo de Paolo tivemos muita expansão aqui com esses sócios operadores e que funciona muito bem e tivemos em Santa Catarina já o meu primeiro sócio o Roberto que toca lá e faz um belíssimo trabalho é um negócio dele aí depois quando nós fomos para São Paulo houve um caso muito interessante aqui em Porto Alegre o Jandir veio aqui para abrir uma fogo de chão em Porto Alegre ele era funcionário executivo diretor de operações Brasil da fogo de chão ia para os Estados Unidos fez a PO da fogo de chão em Nova Iorque então é muito qualificado e quando ele veio aqui querer botar um em Porto Alegre bom tranquilo pode ser aqui pode ser aí ele pedia umas informações para mim e eu no momento falei olha eu estou pensando os próximos anos uma boa intencionalidade em abrir São Paulo e passou um mês um ano e o Jandir apareceu vamos fazer aquela vamos fazer uma sociedade em São Paulo tu faz franquia não faz não eu entro com 50% no mínimo nos negócios porque daí eu posso estar operando junto e tá e é bom para o negócio então vamos fazer a primeira lá vamos lá encontramos o primeiro ponto e eu sabia que ele era muito capaz pelo que ele estava como gestão como pontos como para ter funcionário lá ele conhecia todo mundo de funcionário de São Paulo e somou ao grupo uma gestão muito melhor maior e melhor e tudo do tamanho que ele tinha e ele realmente fazia isso então ele aplicou de Paolo essa gestão com a minha expertise do conhecimento do know-how do negócio levamos nutricionista levamos para treinar para ensinar todos os produtos toda a logística hoje saem todos os produtos do Rio Grande do Sul a gente vai montar tudo daqui é vai com o caminhão dividido em congelado refrigerado e seco vai até o vinho o vinho para o sagu vai a o suco de uva a cachaça o radítima junto com o galeto na parte refrigerada e os congelados que é o nosso negócio também mas então fizemos essa primeira e foi muito interessante porque a gente teve um retorno em dois anos conseguimos recuperar até o investimento ali foi para a segunda terceira hoje já são sete abertas e a oitava está abrindo o Campo do Jordão e mais depois também Foz do Iguaçu e está bem encaminhado para depois Brasília então e Brasília indo para Goiânia aquela região mas é em cima da parceria do conhecimento então São Paulo nós temos uma expansão eu e o Jandir e diretores de operação que ele aplicava na Fogo do Chão e os gerentes formados sempre dentro do grupo todos os gerentes passam um período que é parecido com o sócio operador passam um período fazendo todas as funções dentro da empresa para saber mandar para saber ensinar para saber fazer Paulo teve um reposicionamento que eu queria entender contigo sobre a identidade da cozinha de Paolo que vocês passaram a se posicionar como um restaurante da culinária típica da Serra e não mais só um restaurante italiano me conta quando chegamos quando chegamos em São Paulo vimos que havia não havia um entendimento de comida italiana que nós éramos bastante falados aqui no sul como comida italiana e aí encomendamos um brand um novo brand com uma pesquisa depois de fazer mais de 500 pessoas pesquisadas 600 e presencial e não então realmente veio muito melhor para nós até que a nossa culinária ela tem a sua origem na imigração italiana na Serra Gaúcha o queijinho até o primeiro queijinho frito foi egípcio a maionese alemã o fung francês mas assim o Galeta deixou em Caxias do Sul o Sagu em Bento Gonçalves tudo por aí vamos dizer e o mais o mais importante o sistema de sequência nunca existiu na Europa em nenhum lugar da Itália por isso que é o recorte daqui o sistema de sequência já é hoje um patrimônio do Rio Grande do Sul já foi decretado pelo governador há alguns anos então essa culinária servida assim com essa reposição ela é 100% da imigração italiana na Serra Gaúcha isso nos deu o maior potencial de divulgação e uma identidade exclusiva e encontra o nosso cliente porque o Galeta o Primo Canto ele como iniciou totalmente aqui é o nosso principal produto hoje dentro do que servimos a carne o Galeta ele vai se tornar conhecido corretamente como foi e isso aí como Serra Gaúcha tem uma bela imagem de qualidade de comida boa de padrão e é isso que estamos fazendo tanto é que foi o que logo em seguida fazendo 30 anos nos demonstrou que isso nós tínhamos que registrar num livro registrar na história enfim mais de tudo porque vem de nós também esse compromisso agora de sermos os guardiões do autêntico do originário uma história culinária de uma história de um povo que o que que aconteceu o quando eles chegaram os imigrantes eles tinham todo o conhecimento daqui da Itália e daqui chegaram sem nada né começaram a produzir né por exemplo a polenta nossa brustulada ou frita é só no Brasil porque o milho a banha fritavam a polenta ou o fogão que só tinha o fogão a polenta de um dia pro outro brustulavam aí foi indo né o jeito da massa nossa é um pouquinho diferente porque é a nossa caseira feita aí com aquele molho que da galinha saia tudo né então foi assim que foi acontecendo e nós começamos assim o galeto foi um tempero dizem que foi pra salvar os passarinhos né que o italiano pra sobreviver ele caçou muito né na época que chegou os alemães acho que foi meio geral né mas eu digo né estava escaseando os passarinhos disseram né hoje tem bastante né e aí começaram a fazer esse galetinho pra poder pegar o ossinho a perninha e ter sabor e deu muito certo porque ele se tornou uma delicatessen um sabor único né que não é não dá nem pra dizer que é frango né porque ele é antes de ser frango ele é 500 gramas né menos de 30 dias e a textura é diferente também o sabor é diferente manda é o tempero né o tempero que faz a diferença o Paulo e hoje isso se transformou também na culinária gaúcha que não é mais só o churrasco né esse galeto primo canto é também hoje hoje a maioria das cidades o menor ou maior tem né o galeto que na na capital mundial do churrasco é considerado também churrasco né o galeto porque é assado é tudo no mesmo é tudo que é assado assim é pode ser coxa sobre coxa pode ser o frango inteiro mas o galeto primo canto ele pertence também ao churrasco só que os acompanhamento dele que identifica então como essa cozinha toda né que são bem bem específicos né e depois nós ainda criamos aquele queijinho adorei lá no início lá por sorte da cozinheira ali tivemos por que sorte da cozinheira não porque a cozinheira fazia o queijinho adorei ela fazia um pene frito na fena vinho lá e dava para os clientes para vender a imagem da Isabela né e eu perguntei para ela um dia lá no restaurante que ela vinha fazer construção para nós e ela falou que fazia isso né e eu disse assim nós em vez do pene nós mergulhamos um queijo no lugar do pene é assim vamos experimentar nasceu o queijinho adorei que é receita do primeiro de pau ouro lá entre Bento e Galivade foi uma invenção total eu digo que foi um flash uma intuição minha de dizer olha vamos fazer isso então isso são coisas que registra mais ainda essa cozinha lá da criatividade lá da Serra Gaúcha que foi também italiano descendente de italianos provavelmente sim depois deram continuidade ou algumas mudanças por ter mais oferta de insumos né porque de início eram muito poucos insumos ô Paulo agora eu imagino o desafio nessa tua jornada aí de manter essa cozinha típica da culinária gaúcha e expandir né que é o desafio de toda empresa crescer e manter a qualidade manter esses cuidados né é nós temos que escolher e estamos indo bem ao encontro disso os pontos para crescer onde tem indústria e turismo junto turismo de negócio turismo de passeio porque como nós seríamos sempre o mesmo a mesma culinária o mesmo prato nós temos que ter muitos clientes que vão alternando então São Paulo é enorme é grande deu várias casas mas agora nesses pontos turísticos nós temos como também divulgar mais para todas as casas a culinária então o desafio é um desafio e é uma oportunidade por exemplo Brasília é um local que circula muita gente do Brasil todo é fora também mas assim estar com uma casa em Brasília é bom para Brasília e é bom para nós divulgar mesmo estando em Foz do Iguaçu vai ser bom para divulgar claro não vamos deixar de falar de Gramado que é excelente do Recanto do Maestro de Beto Gonçalves Garibaldi e toda a região que já está consolidada como turismo empresa junto ali onde está o Roberto em Itapema em Itapema e Banheiro Camboriú é sensacional Curitiba também é um local bom tem turismo tem tudo e agora São Paulo então nós estamos fazendo esse crescimento pensando também assim lá no setor produtivo Goiânia aquela região também Brasília esse ano ainda Brasília ano que vem ano que vem eu estive agora e está praticamente 100% acertado para começar a obra coisa boa coisa linda Paulo deixa eu falar um pouco contigo nos encaminhando para o final o tempo passa ligeiro sobre o teu setor de atuação tu que é presidente do Sinda sindicato dos hotéis bares e restaurantes como é que está o setor hoje assim no geral na economia como é que tu está sentindo a economia brasileira e o setor assim olha sofreu né porque quem foi vinha 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 bem o Porto Alegre já estava com turistas diariamente aqui pelas suas pela sua pelo Guaíba pelo futebol que traz muita gente pelos teatros pelos shows vocês iam sentindo um momento bom tinha eventos de skate eventos de maratona eventos 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 que lotavam os hotéis e o total de hotéis é cliente para restaurante é ótimo né e aí a enchente realmente teve sem aeroporto e tudo um decréscimo e principalmente quem foi alagado tem que construir os seus negócios aí sim depende muito de ajuda até deveria vir mais assim investimento federal sem custo sei lá sem retorno porque o cara tinha o negócio dele perdeu tudo ele não é culpado então poderia ter tido mais ajuda efetiva e valores maior ou vai vir ainda para quem foi e quem não foi teve um período que um mês ninguém circulou não tinha estrada não tinha aeroporto não tinha nada e que todo mundo sofreu depois teve a retomada ela é uns 30% menos assim para restaurantes do que o normal porque sem o aeroporto menos menos gente circulando e os hotéis aí a queda é maior durante a semana os hotéis estão com 30% de ocupação e aí quando dá um evento que nem agora expo íntimo vai para 70% mas sem aeroporto total funcionando a demanda que nós tínhamos antes a oferta e a procura era para 100 voos dia com 10 voos dia não vai lotar os hotéis então nós estamos com esse grave problema de espera e também quem foi os hotéis atingidos nós vimos aqui tem hotéis que não abriu ainda porque ainda está em obras o De Ville está em obras ainda e quem abriu dois da mesma marca quase se arrependeu porque devia abrir um só mas na Serra Gaúcha já teve um sinal bom de turismo fim de semana de carro que vem de outros até de Santa Catarina Paraná e do interior do Rio Grande do Sul que o fim de semana se torna já perto de 70% do que era e durante a semana daí também despenca para 30% do que era então agora a maioria das estradas já estão andando a de Bento Garibaldi a Gramado não está ainda 116 está fazendo a ponte e depois vamos ver se libera porque é fundamental também uma estrada que se comunica com dois locais de turismo que muitas vezes fica oito dias em Gramado vai um dia dois a Bento ou vice-versa fica em Bento e não tem estrada então ali também se prejudica entre os dois e todo o turismo da Serra fica prejudicado então os voos a Caxias ajudam um pouco mas ajudam mais por Caxias concentram porque o Caxias os próprios jogos se concentraram foi um ganho quase para Caxias mas foi pouco prejudicado mas já para os demais treinos turísticos todos os eventos foram transferidos ou cancelados então os eventos são os que dão muito certo e também lá no Recanto Maestro com as águas termais as termas romanas tem lotado bastante são mais de 800 quadros de apartamento então ali nós temos tido uma regularidade boa é logo que liberou as estradas ali vem do Uruguai vem lá do oeste do Paraná aquela região desce muita gente para esse lado e vem nessas águas termais além dos estudantes da faculdade além dos MBA e todos os cursos que acontecem dentro da ANF nós temos nós temos também esse acréscimo e mais aqueles duzentos e poucos hectares de Oliveira com toda essa qualidade de azeite que tem ali tem ajudado bastante Paulo e como é que vocês estão vendo a questão do Simples que era uma luta dos bares e restaurante e a perspectiva da reforma tributária então eu dentro do do Ministério eu sinto que está um pouquinho na gaveta mas dentro da política está andando o que que vocês reivindicam para explicar para as pessoas sobre o Simples o Simples ele está nós fizemos um estudo fizemos um estudo com a universidade aqui o professor da PUC que é especialista ele fez para todos os setores não só para o nosso para todos os setores que podem e todas as empresas que podem estar no Simples e aí vimos que estamos com mais de 70% defasada as faixas do Simples desde da pequena empresa média grande e agora e agora a gente está reivindicando quanto antes era para ser o ano passado que seja esse ano atualização da tabela do Simples porque vários empresários eles saindo do Simples vão ter sérios problemas de se manter e muita vez eles param um mês antes de faturar para não sair do Simples e o Simples é justo que se atualize ano a ano porque é um programa de governo que seria o sentido de todos os anos ele ter atualização ao menos da inflação e vimos que está bastante agora sendo levado a possível já tem um projeto dentro da Câmara e tudo a possível ser levado para ser votado no Congresso Nacional que esteja quanto antes para que se aplique ainda esse ano para o ano que vem E a reforma tributária como é que vocês estão olhando Paulo? O setor está trabalhando muito tanto a NR como a nossa fundação e a CNC para que realmente o setor de bares restaurantes estão vendo centro hotelaria e tal teria aquela redução de 60% iria pagar 40% daquele absurdo daquele valor de 27% então se isso vier a acontecer vai ficar um pouquinho a mais tipo 10 a 20% a mais de imposto mesmo assim então só imagina se nós já com essa redução no nosso setor porque ele já tinha reduções então acredito que passando e tendo essa possibilidade esse compromisso de ter esse decréscimo vai ficar um pouquinho menos bom um pouquinho pior por causa de um pouco de aumento de imposto Paulo parabéns pela tua tu tem consciência que hoje tu é uma inspiração como empreendedor também ou tu só vai tocando para frente acho que a gente é assim todo mundo que ao menos se auto tem de se auto se conhecer fazer com que acerte a sua estrada o seu seu dom nasceu com esse dom ele aplicando isso sempre digo entre muito inteligente e preguiçoso quem realmente se auto e tem aplicado no dia a dia consegue fazer o seu projeto o seu projeto no dia a dia eu não me considero assim muito inteligente acho que o padre me deixou ser preguiçoso mas assim faz com que muitos tu fazendo o meu teu projeto seja inspiração para outros e quanto mais uma região todos faz bem a imagem para que venha mais gente para que dê sustentabilidade e a crescima é bom então eu acho que copiar e seguir coisas boas e tentar fazer assim para melhor sempre é bom para todos os setores e aí ele está dentro do SINDA aí tentando motivar muito também dentro desse setor para que as pessoas há que sempre fazer mais do que se sabe há que progredir porque é esse nós somos criativos nós temos esse dão nós temos que tentar ao menos mas aplicar para fazer melhor então é o meu desafio e também é esse porque é bom que todos em Porto Alegre sirva bem tenha bons funcionários bom bom atendimento bom produto porque mais turista mais gente tudo vai vai melhorar né e eu desde que eu estou nesse há 30 anos eu sempre pensei que ninguém precisa ir mal para a gente ir bem todo mundo pode ir bem desde que realmente tenha esse compromisso consigo mesmo de fazer fazer melhor e muitas vezes você não tem todo o entendimento vai fazendo que vai aparecendo tem esse esse dom de fazer as coisas tem que fazer ações e tem que coragem coragem dentro da medida mas também tem que ter ambição você tem que ter ambição de fazer melhor de fazer mais de fazer para mais e aí é uma a ambição um bom combustível para não não parar e se o teu projeto é maior fazê-lo todo dentro da tua realidade mas vamos lá obrigado Paulo imagina obrigado eu muito bem nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição até lá bom dia bom final de semana outro olhar apresentação Kleber bem venho o E aí